Salve, 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 meus amores, sejam todos bem-vindos, adoradores do tarô, Maria Navalha, Maria Rosa, gratidão por todos vocês estarem aqui comigo, muito prazer, meu nome é Regiane, sejam todos bem-vindos, inscritos, não inscritos e os visitantes, axé, meus amores, e os novos, né, aquele que não se inscreveu ainda, vem se inscrever, vem fazer parte da nossa família, da nossa espiritualidade, aproveita aí, já se inscreve no canal, aperta o sininho de notificação e dê um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal, agradecimento da nossa espiritualidade, desculpem, meus amores, eu tô vindo um pouco tarde hoje, tá, que eu acabei de chegar do médico e vim correndo aqui, né, pra jogar pra vocês, pelo menos pra não deixar vocês sem o dia do rival e da rival, né, em falar nisso, meus amores, que babado ontem, vocês sabiam que a hora que eu fui dormir ontem eu fiquei pensando naquele jogo, que cara de pau esse ser, essa ser de cruz de vocês, se vocês não assistiram, vão lá, eu acho que se eu não me engano deve já tá na playlist, tá, o dia da rival de ontem, né, de terça-feira, no segundo montinho, se eu não me engano, dá uma olhada lá, meus amores, que cara de pau, Jesus amado, sabe o que dá vontade? Dá vontade de matar uma pessoa dessa, meus amores, sinceramente, mas pra fazer o que, né, vontade a gente tem, né, mas é melhor deixar na mão da espiritualidade, que a espiritualidade resolve, né, meus amores, senão a gente acaba, sabe, acarretando o karma desses narcisistas nas nossas costas, né, então é melhor deixar na responsabilidade da espiritualidade, né, meus amores. Mas vamos lá, quarta-feira, dia do rival e da rival, vamos saber o que tá acontecendo no nosso Taroflix, na nossa minissérie da semana, né, segunda-feira foi babado, ontem foi mais babado ainda, né, e vamos saber hoje, escolha os montinhos de vocês, a pedra selenita com o primeiro montinho e a pedra sodalita, aqui é o baralho cigano e aqui é o baralho da Maria Rosa, da cigana Maria Rosa, escolha os montinhos de vocês, vocês podem assistir os dois montinhos, tá, sem problema nenhum, tá bom, meus amores, que possa ter um recado pra cada, pra cada um de vocês aí, né, porque é uma tiragem coletiva. Lembrando, meus amores, realmente que é uma tiragem coletiva, atemporal e intuitiva, tá, possa não ressoar com o seu momento da sua vida agora, né, o que você tá passando, o que não ressoar, ela solta pro universo. Caso você queira uma consulta somente com a energia de vocês, uma consulta particular, uma pergunta, tá, 25 reais, uma consulta completa tem que marcar de horário, agora, meus amores, três perguntas no pacote promocional, 50 reais, tá, amanhã, quinta-feira, eu vou tá abrindo o superchat, tá, 15 reais a pergunta, meus amores, eita, lelê, vamos lá, vocês que aproveitam fazer as perguntas aí, tá, amanhã, 15 reais uma pergunta, tá, meus amores, no superchat, é a promoção, tá, quem já fez, sabe como é que é, tá, podem fazer tudo de novo se quiserem, tá bom, gratidão, 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 axé, vamos lá, meus amores, escolher os montinhos de vocês, vamos começar aqui com a pedra selenita, com o baralho cigano, dia da rival do rival, vamos lá, gratidão, eita, Regiane, tá com um monte de folha hoje, caindo tudo, op, tchau, salve, 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 meu povo cigano, salve, meu povo da boa-fé, peço licença agora, o anjo da guarda, de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos, peço licença também, as minhas meninas, Maria Navalha, Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui, toda a egrégora cigana, op, tchau, e op, salve, 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 gratidão, 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 vamos lá, fale o nome do Zé Bostinha ou da rapazana piolhenta, se você não sabe o nome, não sabe quem é, só pensa que o ser a ser de cruz está com alguém, tá, traga essa pessoa aqui pra mesa e vamos trabalhar na nossa lei da atração, o Mery tá descendo, vocês viram o Mery descendo a escada agora? Não é problema, né, ele dá um jeito, muito, meus amores, o Mery dá um jeito de aparecer no vídeo, nunca vi coisa igual, nunca vi coisa igual, isso quando ele não fica parado ali na escada, tá, olhando, né, meus amores, vamos lá, gratidão, 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 op, tchau, Oriô, vamos saber o que tá acontecendo lá, dia da rival do rival, tô falando que eu tô com a mão de folha hoje que tá caindo todo dia do rival e da rival, op, tchau, meus amores, tá dando já uma separação aqui, tá, o ser a ser de cruz de vocês não está junto com o rival aqui, já deu isso ontem, já deu isso na segunda-feira e continua nessa separação, tá, finalizações aqui, a rival, meus amores, só viu o ser de cruz arrumar as coisinhas, ó, cai fora, uma teve, uma traição, continua a traição aqui, meus amores, por contatinhos, por bate-papo, tá, o ser de cruz, ó, se mandou e a rival tá lá, não sabendo o que fazer agora, continua a mesma situação de segunda, de terça e hoje quarta-feira, se a gente for pegar desde segunda-feira, a gente tá vendo lá que tá tendo finalizações na vida da rival e do rival, essa pessoa tá parada, não tem movimentação, uma pessoa totalmente desequilibrada por uma traição, tá, e caiu fora, o que que ela vai fazer agora? Ela tá totalmente perdida, meus amores, totalmente perdido, perdida, não sabe o que fazer aqui, o Zé Bostinho e a Ratazana Pioleta, totalmente perdidos, né, só que tem o seguinte, quando a gente, a gente sabe muito bem que a foice, como eu sempre explico pra vocês, né, ela passa o facão, mas continua crescendo a raiz, não tira com a raiz, ela tira superficial, sabe por quê? Porque é uma colheita, a grama depois não começa a crescer? Aí depois você vai ter que fazer o quê? Colher. E ela tá colhendo, ela quis, colheu, meus amores, tá colhendo, não tem como não falar, uma pessoa totalmente perdida na sua vida, na sua casa, não sabendo o que fazer agora, totalmente num desequilíbrio, sabe, demorou muito tempo pra acontecer isso, já, a espiritualidade já tava falando, mostrando sinais pra ela e pra ele, olha, tá acontecendo isso, mas sabe quando o rival e a rival falam, não, não tá acontecendo nada? Vou continuar levando, vou continuar, vou continuar, e continuam levando aqui, meus amores, só que se fofo, né? Espiritualidade falou, ah, você não quer? Você não quer ver com quem que você tá? Você não quer ver o que tá acontecendo na sua vida? Essa rival aqui já pegou o Ser é Ser de Cruz vendo fotos de outras pessoas, até de pessoas casadas, tá? Colocando coraçãozinho, e uma coisa eu falo pra vocês, tá? Aqui, o Ser é Ser de Cruz também colocava coraçãozinho em fotos de homens também, tá? O Ser é Ser de Cruz aqui, meus amores, é o narcisista que corta dos dois lados, tá? Então ele pode ir pra com o homem, pode ir pra mulher, ele vem que onde tem suprimento, caiu na rede, é peixe, e ela já viu isso, ela já viu ele conversando com outros homens, mas ele sempre falou que eram amigos, né? Sempre viu ele conversando com mulheres, mas falou que eram amigas do trabalho, né, meus amores? Sempre querendo passar pano numa situação, mas tava traindo mesmo, e ia lá, via a foto deles dos homens, colocava um coraçãozinho, colocava que estava muito bonito, muito decente, maravilhoso, colocava nas fotos das mulheres que tava bonita, tá? Esse Ser de Cruz aqui cortava dos dois lados. E você aí, meus amores, como você, algumas até poderiam saber, vocês, quando estava com ele ou com ela, vocês poderiam saber, mas tem muitas que não sabia, tá? Já que já tá falando aqui que o Ser é Ser de Cruz e vocês corta para os dois lados, tá? Aonde tem suprimento, a pessoa vai atrás, não tem como, tá? Então, tem uma traição aqui, tá? Olha aqui, ó, o corte por uma traição, tá? E ela já viu e Deus quis ficar quieta, ficou só nos pensamentos, não quis falar nada, né? Viu batendo papo a traição aos pássaros, viu batendo papo com outras pessoas, né? Mas a pessoa falava que era do trabalho, então ela ficava parada, quieta, só que dessa vez ele pegou, arrumou as coisas e, ó, descartou essa pessoa. E essa pessoa agora não sabendo o que fazer. Deve tá lá, né? No fundo do poço, como eu falei ontem, né, meus amores? Deve tá lá desde segunda-feira, no fundo do poço com a Samara, tá? Porque essa daqui não, essa daqui, esse daqui não consegue fazer nada. Problemas no trabalho também, tá, meus amores? Não tem concentração, não tem cabeça pra trabalhar. Essa pessoa aqui se tomar, tem que tomar muito cuidado na hora, olha o que navalha tá me mostrando, acidente de carro, ó, pro rival e pra rival aqui, tá? Tem que prestar muita atenção no trânsito, essa rival e esse rival, tá? Por quê? Porque não tem concentração, só sabe chorar e tristeza, melancolia, depressões, tá? Gratidão. Eita, lelê, hein? Só um minutinho, meus amores, deixa eu pegar aqui que caiu. Tô falando que eu tô com mão de folha hoje, caindo tudo da minha mão. Vamos lá? Gratidão, gratidão. É mão de folha ou é mão de alface? Ah, sei lá, meus amores, é isso aí mesmo, é alguma coisa assim. As pérolas de Regiane, tá? Vamos lá? Gratidão, gratidão. Axé. Deve ser esse calor, meus amores. Eu fui no médico, eu tava morrendo de calor dentro do carro, parecia que eu ia derreter dentro do carro. Vamos lá? Gratidão. Vamos pegar a energia, né? Vamos saber como é que tá aqui. Vamos lá? Gratidão. Uma complemento. Ai, vidas passadas. Não é que é vidas passadas do Zé Botchinha, Ratazana Piolenta. O Ratazana Piolenta aqui e o Zé Botchinha, sabe que o ser de cruz, agora, né? Acho que caiu a ficha, né? Demorou muito pra essa pessoa ver o que tava acontecendo, né? E eu acho que caiu a ficha agora, tá? E ela... Sabe quando dá a luzinha acende na cabeça? Ele já fez isso com a outra, que era com vocês, né? De tanto que o ser de cruz, metia o pau em vocês aqui e falava que a culpada era vocês. Culpada da instituição era vocês, né? Então, o que ele fazia com vocês, tá fazendo lá com ela, com ele. Já fez, né? Descartou, né? Então, aqui dá um copinho de café. Toma um copinho de café. Olha aqui. Além da ilusão, se iludiu, né? E a voz interior. Lembra que eu falei acendeu a luzinha na cabeça dela? Acho que agora acendeu a luzinha, né? Porque essa pessoa se tocou, né? Quem realmente é o ser, a ser de cruz? Ó, a torre. Olha como essa pessoa tá se sentindo. E espiritualidade falou. Eu andei avisando. Eu te falei. Eu te dei sinais. Mas a pessoa não quis ver, não quis ouvir. Gratidão, universo. Agora, colha. Colha o que você plantou, né? Vamos lá? Gratidão, universo. Vamos saber o que que o tarô fala. Ainda bem que bate um ventinho aqui, meus amores. No cantinho da navalha. Montei um estúdio aqui fora de casa, né, meus amores? Eu tive que montar, né? Espiritualidade tirou dentro da minha casa. Muita energia. E a espiritualidade aqui, vocês sabem que a espiritualidade é forte. Porque a espiritualidade já até se mostrou aqui pra vocês, né? Eita, lelê. Caiu a ficha, né? Caiu a ficha. A sacerdotisa. Eita, lelê. A espiritualidade, eu avisei. E? Oh, rei de espadas. O que que eu vou fazer agora? Uma pessoa parada, querendo fazer alguma coisa, mas não sai do pensamento. O que que eu vou fazer? Uma pessoa totalmente obcecada pelo ser a ser de cruz de vocês. Uma pessoa que não consegue sair dessa situação. Gratidão, universo. Fala. Eita, lê, lê. E ó, pessoas aqui, além da espiritualidade, já veio avisar, já tinha avisado do ser a ser de cruz. Mas a pessoa não quis ouvir. Pessoas da família. Olha, essa pessoa só tá aproveitando de você. Olha, essa pessoa só tá te iludindo. Olha, essa pessoa só quer seu material, coisas materiais. Olha, essa pessoa tá te sugando, você tá ficando doente. Não quis ouvir. Olha, olha, acabei de falar, os pássaros já foi avisado. Além de ser avisada pela espiritualidade, também foi avisado por família aqui. O chicote, a manipulação, controle, a chave. Uma pessoa totalmente obcecada, os peixes, caminhos. O urso. Eita, lê, lê. Gratidão, universo. Fala, os livros. Criança. Aqui é o psicopata mesmo, tá? Quando eu falo pra vocês, que quando sai o narcisista psicopata, eu falo pra vocês. Ele fez isso com vocês também, né? Muitos aqui de vocês, meus amores, tiveram que passar por psiquiatras, passaram em clínicas psiquiátricas, né? Por causa de um narcisista. Ficaram lá no fundo do poço, com a Samara. Esse aqui é o perfeito psicopata. A criança, o chicote e o urso, tá? Uma pessoa totalmente bipolar, que iludiu, manipulou, controlou a vida do rival e do Zé Bostinha. O Zé Bostinha, a ratazana peolenta aqui, não sabe o que fazer, porque é totalmente... É como se fosse um vício. O ser de cruz virou o vício dele, o dela. Né? Obcecada, doente, um vício doentio pelo ser a ser de cruz de vocês. E ela não sabendo o que fazer, totalmente no desequilíbrio. Pedindo ajuda até agora pra espiritualidade, agora vai atrás da espiritualidade. Pedindo ajuda também pra família, tá? Numa bipolaridade, ela não conta nada do que aconteceu pra família. E não vai contar. Por quê? Porque tem muitos que passam com um louco psicopata assim, que ele coloca toda a culpa em vocês. Né? E aí vocês contam pra família, a família não acredita. Por que que não vai acreditar? Porque ele é manipulador. Ilude. Usa máscaras na frente de todo mundo. Cada hora é uma pessoa, uma pessoa infiel, né? E aqui ela totalmente desequilibrada, ó, por causa de um narcisista. Totalmente um desequilíbrio. E ela não sabe o que fazer, meus amores. Não sabe. Um Zé Bostinha hoje, uma ratazana piolenta, que não sabe o que fazer nos caminhos dela. Continua a mesma coisa, desde segunda-feira. Parece que eu tô tirando... É a minissérie, né, meus amores? É aquela série, o Taroflix, né? A gente vê o que tá acontecendo com o rival, a rival todos os dias. E aqui já não está junto com o ser, a ser de cruz de vocês, que é o narcisista psicopata. Que já teve um descarte, tá? E a pessoa tá lá, não sabendo o que fazer. E lá conversando, tá? Procurando soluções, né? Com outras pessoas, porque não sabe o que fazer agora. Uma pessoa que tá com problema de dinheiro, tá? O bendito aqui, mau caráter, ser vergonha safada. Safada, né? Rapou essa pessoa também no financeiro, tá, meus amores? Rapou. Porque eu vejo ela também com dificuldades no financeiro. Eita, Lele. Mas espiritualidade avisou, né? Pior é aqueles que não querem ouvir, né, meus amores? Espiritualidade aqui tá pra avisar, né? Gratidão, universo. Eita, Lele, hein? Vamos lá? As letrinhas são as letras iniciais do ser, a ser de cruz de vocês. E pode ter as letras iniciais do rival e da rival. Vocês não sabem o nome da rival? Só pega as letras iniciais do ser, a ser de cruz. Não deu as letras aqui, não tem problema. É só um complemento, tá? Vamos lá? Gratidão. Então, nome, sobrenome ou apelido. D, K, B, N, sete letras, C, M e E. Beijo, meus amores. Gratidão. Vamos pro segundo montinho com a cigana Maria Rosa. Gratidão. A pedra sodalita. Vamos lá? Gratidão e espiritualidade. Sabe, meus amores, eu tava dirigindo, né? E pensando, porque eu fico pensando muito no que a gente fala aqui, né? Do, no nosso canal, e eu tava, acho que voltando do médico, né? E eu tava pensando. E espiritualidade veio falar comigo. E uma coisa eu falo pra vocês. A gente pode passar por tudo nessa vida, mas não deixa ninguém apagar a sua luz. Não deixe. Não deixa apagar a sua luz. Você pode ter passado na mão de narcisista, na mão de quem for, tá? De mau caráter, tem um monte. Você pode ter passado por um monte de pessoas assim. Mas nunca deixe de apagar a sua luz. Fica sempre com um fio de esperança. A hora que tiver apagando, meus amores, vai lá, reacende de novo com a tua fé. Não deixe ninguém apagar a sua luz. Gratidão, universo. E eu vim pensando isso no caminho, sabe? E quando eu fico pensando, né, meus amores, pelo amor de Deus, né? Alguma coisa é pra me falar, sabe? Espiritualidade fala comigo toda hora, né, meus amores? Tirar as energias aqui, né? Do primeiro montinho. E espiritualidade fala comigo toda hora. Olha, olha, mesmo se eu estiver sentada, assistindo uma televisão, ou então comendo, meus amores, almoçando, jantando, espiritualidade vem e fala. A valha toda hora fica falando no meu ouvido. E a valha, ela me dá visões. Além de falar comigo, ela me dá visões. É o que eu passo pra vocês aqui. Aí eu fico pensando, mas será que chegou realmente alguém aí do canal? Porque é tanta coisa que a gente fala aqui, né? Será que chegou até vocês aí? E realmente, meus amores, chega. Porque a hora que eu abro o canal pra responder vocês nos comentários do canal, eu fico de boca aberta pra ouvir as histórias de vocês. Se vocês quiserem mandar a história de vocês pra mim, pelo celular, mandem pra mim, mandem, conversem comigo, falem, podem falar. Eu vou ouvir vocês, e se vocês deixarem, eu posso até mostrar aqui no canal, pros outros amigos ou amigas de vocês ouvirem. Porque a espiritualidade tá trabalhando na vida de vocês, mas nunca deixe apagar, tá? Se vocês quiserem me mandar por áudio, tá? O que vocês passaram, porque às vezes a gente não tem com quem conversar. A gente não tem com quem falar, sabe? E às vezes você quer conversar, você quer colocar pra fora, e você entra pra dentro de você, você chora por dentro, porque você não tem com quem conversar, com quem falar. E quando você vai falar com alguém, a pessoa não acredita. Não acredita, não acredita que você passou por isso. Então, se você quiser mandar, pode mandar pra mim o seu áudio, tá? Vou deixar no número do meu celular aí, no vídeo, tá? No tema do vídeo. Aí, se vocês quiserem mandar os áudios pra mim, pode mandar, tá? Que eu trago aqui, eu não trago o seu nome nem nada, tá? Mas eu trago aqui pra os seus amigos ouvirem a história de vocês, tá? Gratidão, 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 axé. Eita, eu não tinha que conversar isso, meus amores. Eu lembrei isso agora e a espiritualidade falou, fala. Vamos lá. Ô, tchau, oriô. Salve, salve, salve. Trago o Zé Bostinha Ratazana, a piolenta aqui pra mesa. E vamos saber como é que tá sendo a quarta-feira dele ou dela aqui. Se você não sabe o nome, só pensa que o ser a ser de cruz tá com alguém. Axé. Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Op, tchau. Olha. Eu vejo aqui uma pessoa também não está junto aqui, tá? Eu não sinto aqui com uma pessoa que está junto com o ser a ser de cruz de vocês. Aqui eu sinto alguém que quis controlar, quer controlar uma situação, quis controlar uma situação que não conseguiu um controle. Aqui, meus amores, o ser a ser de cruz também trouxe uma traição pra essa rival, esse Zé Bostinha, essa Ratazana piolenta. Aqui, não adiantou nem magia, tá? Pra segurar o ser a ser de cruz. O que acontece com uma magia quando faz? Magia de separação ou magia de amarração. Mexe com a cabeça, mas não mexe com o coração, tá? E aqui, teve uma magia, quis ter um controle, mas o ser a ser de cruz escapou. Aqui teve uma quebra de magia, tá? E uma coisa eu falo pra vocês. Por mais que essa Ratazana piolenta, esse Zé Bostinha, tenha segurado, feito magia, pra segurar o ser a ser de cruz de vocês, o ser a ser de cruz de vocês traía ele ou ela, tá? Tem traição aqui e tem uma magia. O chicote com a cobra me traz uma magia, mas me traz uma traição. Alguém querendo amarrar, segurar o ser de cruz de algum jeito, tá? Mas aqui teve uma traição e o ser de cruz, uma quebra de magia e o ser de cruz, ó, se mandou. Aqui não vejo junto com a Ratazana piolenta e o Zé Bostinha, tá? Ó, por que que eu falo que tem uma quebra de magia? Oxum. Já me trouxe Oxum, os lírios é Oxum. Já me trouxe Oxum. Oxum, o que que faz aqui? Quebrou a magia. Oxum trabalha com exames, meus amores, com as bruxas, amarração. Por bruxaria, por magia, por feitiço. Teve uma quebra aqui, tá? E, ó, ela totalmente parada, parado agora. Já mandou várias mensagens pro ser a ser de cruz e o ser a ser de cruz agora acabou. Tô indo pra um outro caminho. Foi pra um outro caminho. Não sei se foi atrás de vocês, tá? Se foi atrás de vocês, vocês deixam aí depois pra mim, tá? Mas aqui teve uma quebra de magia e o ser de cruz acabou se mandando, tá? Mas também aqui teve traição também. O ser a ser de cruz, por mais magiado, traía. Traía, tá? Gratidão. E ela hoje, insatisfeita, tá? Por que que teve essa quebra de magia? E uma pessoa que possa ir lá, de novo, voltar a fazer a magia pra amarrar de novo o ser de cruz, tá? Olha o que eu tô falando pra vocês, hein? Uma pessoa que não tá se aguentando lá, tá? E ela possa, de novo, fazer essa magia pro ser a ser de cruz voltar. Gratidão, universo. E eles tão meio separados, tá? Mas ainda tem conversas, tá, meus amores? Entre eles. Por isso que eu tô falando que ela possa fazer alguma coisa pra trazer o ser a ser de cruz de volta, tá? Porque aqui ainda tem mensagens e conversas, ó. O ser de cruz, uma hora não atende, outra hora atende. Ou o ser de cruz atende uma hora, outra hora não atende. Cês tão entendendo? É que quando a pessoa fica ligando muito, né? Ou fica mandando muita mensagem, a gente acaba atendendo pra pessoa parar, né? Mas aqui eles ainda estão conversando. Então, eu acho, tá? Eu acho não. Eu vejo que essa pessoa ainda tá fazendo magia. Gratidão, universo. Traz aqui. Vou mostrar um negócio pra vocês que minha neta tá me trazendo. Cês não vão acreditar. Não sei se é real, mas... É. É? É. Olha isso aqui, meus amores. Pena de urubu. Isso. Em volta da minha casa tem prédios, né? E como eu moro perto também do rio também, os urubus fazem lá, negócio lá nos prédios, né? Faz as casinhas deles lá nos prédios, sei lá. Os ninhos deles. E olha o tamanho dessa pena. Enorme, meus amores. Olha. Deixa eu... Guarda lá. Vou guardar a pena do urubu. Falta o urubu, vem pedir a pena dele, né? Eita, lelê. Ó. Olha. Isso daqui, da pena do urubu, é uma confirmação, tá? Porque tem magia feita com urubu. Vocês sabiam disso? É, meus amores. E urubu, o que que faz? Come carne podre. Vai atrás da podridão. É pra pessoa podrecer. Eita, lelê. Meus amores, tem tanto feitiço, tanta magia, que vocês falam assim, não, não acredito. Mas sim, podem acreditar, tá? Ó. Ela tá indo numa intensidade atrás do ser a ser de cruz de vocês, tá? Uma pessoa que não tá se aguentando e vai voltar a fazer magia de novo. Eita, olha. O criador, espiritualidade, mexendo aqui com a espiritualidade, querendo uma colheita. Tá? E a imperatriz. Eita, lelê. Essa aqui vai gastar dinheiro, tá? Vai gastar dinheiro pra ter o ser a ser de cruz de novo. Ela não... Como é que é? Ela não aceita que deixem eles. Eles podem deixar quem for. Mas ela não aceita que o ser a ser de cruz... Por mais que ela tenha feito, gastado dinheiro com essa amarração, com essa feitiçaria, E o cara foi embora, a menina foi embora. Sabe? Não aceita. E ela vai de novo fazer essa magia. É bom o ser a ser de cruz de vocês tomarem cuidado, né? Capaz até de ser avisado e ele não acreditar, né, meus amores? Gratidão, universo. É. Espiritualidade fala, né? Que aqui vai fazer magia de novo pra segurar. Mais, né? Gratidão, universo. Cinco de paus. Olha a briga dela. Uma briga quieta. Fazendo as coisas no oculto. Jesus amado. O que eu acabei de falar pra vocês aqui? Dois de espadas. A pessoa com a fenda dos olhos não acreditando. O ser a ser de cruz não vai acreditar. E olha, meus amores. Dois urubus. Aqui. Olha como a espiritualidade fala. Acreditem. Porque, olha. Agora eu tô... Pasma. E dois de paus. Vendo ainda o que que vai fazer. Mas ela quer o quê? Ela quer fazer pra cegar o ser de cruz de vocês. Pro ser de cruz voltar. Por que que teve essa... Essa quebra de magia? Por que tirar as fendas dos olhos do ser a ser de cruz de vocês? Eu acho que foi isso ontem, né? Que foi falado na leitura, né? De ontem. A leitura intuitiva. A primeira leitura intuitiva. Que as fendas dos olhos do ser a ser de cruz de vocês caiu por uma quebra de magia. E o ser a ser de cruz voltando. Só que aqui a filha da mãe lá, tá? Do rival e da rival. Vai continuar fazendo aqui pra puxar ele de novo, tá? Gratidão, universo. Vamos ver o que Maria Rosa fala aqui. Eita, lelê. Que podridão, né? A gente falou do urubu, que o urubu vai na podridão, né? Ó a podridão aqui. E olha, uma coisa eu falo pra vocês, tá? Se essa ratazana violenta aqui, esse Zé Botinha, não ficar com o ser a ser de cruz, ela vai fazer uma magia pra acabar com ele. Olha o que eu tô falando. Tá? Vamos lá. Vocês... Vocês estão no meio? Olha, Oxum. Olha aqui. A quebra de magia. Vocês fizeram alguma coisa pra quebrar essa magia, meus amores? Vocês fizeram algum trabalho pra quebra de magia, de amarração, de feitiçaria, de magia? Vocês fizeram alguma coisa? Se vocês fizeram alguma coisa aqui, Oxum foi e quebrou, tá? Aqui teve uma quebra de magia aqui pela espiritualidade, tá? Olha, os peixes e ela fazendo pra voltar, tá? A carta, a garça, a cruz, o caixão. Essa mulher é doente, né? Os ratos, olha. Pura magia. E o cavaleiro. Olha o que a cigana Maria Rosa tá falando aqui, meus amores. Pura magia. Ó, e a espiritualidade falando, ó. Pura magia aqui, tá? Teve uma quebra de magia, mas ela indo lá fazer de novo, tá? Essa magia. Aí faz, vocês quebram. Espiritualidade vai e quebra. Ela vai e faz de novo. Meus amores, é um jogo de peteca aqui, só vendo. É um jogo, um joga pra cá, outro joga pra lá. E uma coisa eu falo pra vocês. Vai trazer sofrimento pra vida da rival, do rival aqui. Tem sofrimento na vida dela dele, mas ele não tá nem aí. Por quê? Porque ela já tá viciada no ser de cruz. É uma pessoa doente pelo ser a ser de cruz de vocês. E quer, porque quer de qualquer jeito, tá? E vai fazendo trabalho pra volta. Aí sabe o que o ser de cruz faz? Fica lá, vai, volta. Vai, volta. Vai, fica assim. Joguete. Agora, se ela começar a se encher o saco desse joguete, ou ele, sabe o que vai acontecer? Vai fazer uma magia pra acabar com o ser a ser de cruz de vocês. É isso que acontece. A pessoa fica doente, aí a pessoa começa a apodrecer por dentro. Tá, meus amores? Eu já vi isso acontecer. Tá? Aí eu sei, realmente, pra vocês, que a pessoa apodrece em vida. Em vida, meus amores. Vamos lá? E ela vai continuar fazendo. Então, essa pessoa tá lá agora, hoje, tá? Plena quarta-feira, lá, remexendo os pauzinhos de novo pra fazer uma magia, pra trazer o ser a ser de cruz de volta. Gratidão, universo. Estão desequilibrados aqui, né? Mas eles se conversam ainda, tá? As letrinhas são as letras iniciais do ser a ser de cruz de vocês e pode ter as letras iniciais do rival ou da rival. Se você não sabe quem é, só fica com as letrinhas do ser a ser de cruz de vocês. Não deu as letrinhas, nenhum dos dois, não tem problema. É uma complementação, tá? Letrinha T, letrinha N, letrinha Q, letrinha A, X, Y e R. Meus amores, vocês já viram esse ser, essa ser de cruz de vocês? Vocês já viram essa pessoa? Vocês já teram contato com essa pessoa? Vocês já perceberam como essa pessoa está diferente? Porque, sabe, a espiritualidade fala pra gente em parábolas, sabe? É como se fosse um quebra-cabeça, quando a espiritualidade fala. E você tem que ir acertando aonde a peça vai caber nesse quebra-cabeça, né? E nada é por acaso. Eu conversando com vocês de magia, minha neta já me trouxe aquela pena daquele urubu enorme, porque vocês viram o tamanho da pena? Desse tamanho, meus amores, a pena. E era de um urubu grande, tá? E me sai isso daqui? Olha. É muito, né? Então, essa pessoa não tá bem, não, tá? Não tá bem, não. Não ser a sede cruz de vocês não tá bem, não. Pode estar se acabando num vício, tá? Num vício. De drogas, jogo, tá? Uma pessoa que possa andar lá na imundice, né? Na podridão, aonde os urubus vivem. Por quê? Por causa de coisas que essa pessoa faz. Gratidão, gratidão, universo. Essa pessoa faz, né? O se bendito do Zé Bostinho, a Tazana Piolenta faz. Gratidão, meus amores. Axé. Se você caiu de paraquedas aqui, dá uma olhada no Dia da Rival, desde segunda-feira, pra você fazer parte da nossa novela, do nosso Taroflix. Da nossa minissérie da semana, do Dia da Rival. Tá? Do Rival e da Rival. Bom, aproveita, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixe um gostei aí pra gente, um joinha, pro crescimento do nosso canal, agradecimento da nossa espiritualidade. Meus amores, deixem pedidos pra reiki e deixem temas também, tá? Beijos. Fiquem com Deus. Axé, meus amores. Gratidão. E aí, meus amores.